Pietro, sua mão pega meu rosto inteiro Ai Capitado Pietro Olha a tua mão da moça, moleque Não, só bisnaga Gordo Peraí que o namorado é muito chamando Vai pra lá Deixa a mamãe conversar com ele Dá beijo na mãe Dá beijo então Dá beijo Não Não Dá licença, você tava fazendo a coisa comigo Conhechua 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 Sono Vai dormir Vai dormir que tá cedo ainda Parece comigo, ó Parece comigo? Não Parece, amor Mesmo olheiro, ó Cansado Mas a gente quase não dormiu Tava bom, não tava? Noitada Olha a minha boca Tito Tá machucona Não Não, 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 não Olha o meu prato Pietro Pronto Pronto Deixa eu ir Deixa Deixa eu ir ali conversar Deixa eu bater um papinho ali Rápido É rápido Pronto Ah, que dojo Rápido 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 Obrigado.